O Kurta Lifted começa com uma casinha no meio do nada, e logo em seguida aparece um garoto dormindo em sua cama, quando de repente uma luz azul forte aparece, é uma nave de um alienígena tentando abduzir um garoto, a cabeça do garoto erra a janela, e novamente, e aparece o alienígena que tá sendo instruído por outro alienígena, que tá anotando um relatório sobre a abdução, e quando parece que ele vai conseguir levar o garoto, dá tudo errado de novo, e o instrutor olha com uma cara de decepção. O alienígena tenta várias vezes e não consegue, e acaba surtando, e o garoto fica batendo em todos os cantos da casa, e o alienígena acaba lendo o manual, e consegue puxar o garoto pela bunda, ele fica preso na árvore, mas no fim dá tudo certo, e quando parece que ele conseguiu, ele deixa o garoto cair. Então o instrutor salva o garoto da queda, e conserta tudo, e o alienígena fica triste por não conseguir, mas o instrutor deixa ele dirigir por pena, mas parece não ter dado tão certo, e ele faz um buraco na casa.